Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera, estamos eu, meu personagem, e tamo aqui meio nervoso aqui, eu coloquei errado, era pra ser ânimo, mas estamos aqui. E aonde nós estamos? Aqui ó, as caixas de plantação, sim, nós vamos fazer um sistema aqui de irrigação, irrigação, porque eu estou precisando fazer com que a gente tenha alguns itens. Como assim? A gente vai precisar de plantação, vamos precisar de legumes e tal, pra gente estar domando alguns bichos, fazendo quibo e tal, então sempre é bom. Então primeiramente a gente já vai estar fazendo aqui a nossa sistema de encanamento aqui ó, já vamos pegar. água aqui cara, e já vamos, deixa eu ver qual que é o cano vertical, isso aqui, show de bola. Deixa eu colocar mais um golinho aqui, mais um vertical. Show! Agora nós vamos reto, reto. Ou não, não é pra fazer caixa de coisa não. Apertei botão errado, acostumado com o nosso amigo Xbox. Boa! Agora eu vou colocar geral aqui ó, vou colocar de qualquer jeito ó, sistema de irrigação galera, que é só pra irrigar mesmo, não é pra ficar bonitinho não, tá ligado? É só pra irrigar, pra mim não ter dor de cabeça. Então o bagulho vai entrar dentro da terra aqui. Então agora eu já vou pegar mais uma vertical, colocar aqui só o sisteminha aqui ó, pra não ficar tão baixo. E agora a gente já vai colocar mais aqui ó. Fazer mais uns 10, e já vou colocar o sistema aqui de... Pra irrigar já cara, pra já começar a irrigar essa bagaça aqui. Porque pelo menos a gente já não tem dor de cabeça aqui na situação, tá? Isso daí é um sistema de irrigação bem básico, tá? O correto seria eu fazer uma estufa, mas eu não quero... Ah meu Deus do céu! Ah bichinho chato cara! Você viu o que ele fez ali né? Me ajudou pra carão. Vamos lá. Boa, será que irrigou aqui? Pegou a irrigação geral aqui. Então isso daí é bom, tá? Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar, vou colocar mais um... Opa aqui, não, aqui cara. Não é aqui não, é aqui cara que eu quero. É pra cima, pô. Boa. Mais outro, mais outro. Pra ficar um baguinho mais ou menos, mais ou menos. Boa. 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 Aí galera, ó. O negocinho tá ficando... Show de bola. É só pra irrigar mesmo cara. Não quero muita frescura não. Será que vai chegar irrigação aqui? Se chegar eu nem faço mais nada cara, vamos ver. Será que vai irrigar? Irrigou. Pô, pô. Não, 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 não me entra. Não, é errado. Boa. 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 Eu vou fazer rapidão pra gente já plantar, cara. E aí? Como é que vai fazer, cara? A gente vai precisar... Vamos precisar de bastante esterco, né? Então como a gente já tem a fiome, a gente só vai fazer as merdinhas dela. Plantar o que a gente precisa aqui. Já era, mano. Fazer vários aqui. É um sisteminha, galera, que, pô, é só pra fazer a plantação. Não tô caprichando, não. Porque o correto seria eu pegar e fazer uma estufa bonita. Ô louco, metade. Precisa quebrar as coisas também. Fazer uma estufa. Tá ligado? Fazer uma estufinha de vidro e tal, de boa. Porque a estufa, ela vai fazer aquele sistema, né? O sistema de estufa, pra gente tá fazendo com que vá mais rápido, né? Vixi, moi ao geral aqui, cara. É só isso que eu precisava. Não tô nem vendo, cara. Foda-se. Tá bom assim, ó. Não tô nem vendo. Ah, metade. Ficou feio pra caramba. Foda-se. O importante é ficar, como é que eu posso dizer? O importante é ficar efetivo, né? Funcional, né? Que nem disse. Vamos lá, galera. Agora eu vou aqui. Deixa eu pegar as frutinhas brancas. E fazer um pouquinho de cocô aqui. E o que que eu vou precisar? Nossa, mano. Não peguei nada aqui. Pega aí, cara. Vamos dar um roleio. Vamos pegar os... Tá pesado, velho. É sério mesmo? Eu não peguei peso nesse filha da mãe. Nem peso, nem nada. Colocar 5K. Colocar um pouco mais de vida. Deixa eu até 10. E o resto de peso. Não, estamina também, né? Boa. Agora eu vou pegar um pouquinho de item aqui com ele. Ele tá bem rápido, ó. Uhul! Caraca, velho. Tá rápido mesmo, hein? Tá o bichão mesmo, hein? Aí depois eu vou falar pra vocês as sementes que eu vou precisar, tá ligado? Deixa eu ver aqui qual semente que eu vou precisar, porque eu vou precisar ver o que que eu vou fazer aqui rapidão. Vamos lá, deixa eu ver. Eu vou precisar, galera. Eu tô vendo aqui no Wikipedia. Eu vou precisar de cenoura, batata e milho, galera. É o que eu vou precisar. Vamos pegar mais aqui. Boa. Agora o que que eu vou fazer? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui alguns itens dele. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Cenoura. É isso aqui que eu vou precisar. Batata. Boa. Deixa eu ver o que mais. Cadê? Mais, 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 mais. E milho. Boa. É o que a gente precisa agora. Agora eu preciso ver se tem mais. Ó, isso aqui eu vou precisar muito pra tá fazendo cocôzinho da fiômia. Vamos lá, deixa eu ver. Boa, galera. Acho que é o suficiente. Vou fazer o seguinte. Fiômia, vamos comigo lá? Vamos lá, Fiômia, com o pai. Vamos lá, dá uma volta. Vem aqui, vem aqui, aqui, ó. Vai passar ali perto das abeias. Não, senão você vai levar uma ferroada. Não vai ser legal, cara. Achei que era bicho ali, cara. Vem com o pai, vem. Vem com o pai. Bonitinho do pai. Vamos lá. Vem, vem. Vamos descer ali embaixo, ali. Só que eu vou ser obrigado a dar uma dor de barriga em você, cara. É sério. Ó, amiguinho seu aqui. Não vou nem atacar, porque vai que... Tá ligado? Deixa eu colocar aqui. Parar todos. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora de você comer e cagar feito uma filha da mãe, cara. Eu vou fazer ela ter muita dor de barriga, cara. Pra mim pegar muito. Eu gosto de deixar ela sem sela, galera. Pelo menos fica mais fácil pra mim, ó. Eu não monto nela. Eu só abro o inventário quando acaba. Cara, isso aí ajuda demais, mano. Vai morrer. Vai morrer. Tá dando dor de barriga nessa filha da mãe. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O correto seria eu domar um besorro, galera. Mas eu não vou atrás de besorro agora, não. A minha intenção é já fazer essa hortinha logo aqui. Então, nós vamos fazer aqui agora. Vou começar aqui pra baixo. Já vou colocar... Vou fazer dois sistemas aqui. Vou colocar primeiro... Cenoura. Três fezes. Foi cenoura que eu coloquei? Cenoura. Beleza. Então, agora eu vou colocar mais uma cenoura. E três fezes. Assim por diante. Deixa eu ver se é cenoura isso aqui. Cenoura. Um, dois, três. Beleza. Mais três aqui. Colocar já essas fezes aqui pra ajudar já. Boa. E vou colocar mais aqui. Boa. Cenoura eu acho que já tem o suficiente pra gente estar plantando. Um, dois, três. Três fezes e um cenoura. Beleza. Agora, eu coloquei quatro aqui no caso, né? Então, agora são quatro de outros tipos. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou colocar quatro de batata. Um, dois, três, quatro. Ah, tá bom. Vai. Depois a gente faz mais. Porque assim, galera, a gente precisa deixar com bastante... Com bastante fezes, né? Pra não ter problema. Nossa, que beleza, cara. Eu adoro quando acontece isso. Ó, tá irrigado. Tá irrigado não, né? Tá semeado aqui. Um, dois, três, quatro. Vou colocar quatro aqui. Ali já tem. Agora, eu vou colocar aqui mais um golinho. Um, dois, três, quatro. Boa. Vamos ver. Então, tem quantos? Uma, duas, três, quatro. Quatro aqui pra gente plantar aqui, tá ligado? Aí, vamos lá. Colocar mais um tanto aqui. Um, dois, três, quatro. Beleza. Agora, nós vamos na outra, galera. Deixa eu ver. Aí, brotou lá. Beleza. Deixa eu ver. Agora, nós vamos na... Nossa amiga ali, na nossa amiga... É... Cenoura não. Batata, né? Milho. Milho. Cenoura. Ah, tá certo. Agora é milho, cara. Desculpa aí. Eu tô meio perdido. Não vou mentir pra vocês. Estou perdido aqui. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Beleza. Então, já foi quatro ali que a gente precisa, né? Um, dois. Beleza. Tem dois aqui. Eu vou pegar mais fezes lá. Vamos lá. Ô, fiovem, você tá aí, né? Vamos fazer tu... Tu curtir um momento aí de dor de barriga. Que daí fica mais fácil pra mim. Pra fazer isso aí é só dar remote use, viu, galera? Depois é só ir pegando aqui os cocôzinhos e colocando lá. O mais eficiente é o fertilizante, tá? É muito mais eficiente. Mas, como a gente não tem cão, vamos com gato mesmo, né? Vamos lá. Vou colocar mais algumas aqui. Vou colocar mais um tanto aqui. Boa. Quatro. Boa. Agora eu acho que aqui, ó. Já tá tudo plantado, galera. Agora eu vou dar aquela ajeitada. Vou colocar uma de cada aqui. Até encher todas. Dois, três. Beleza. Até encher tudo aqui. Pra gente tá fazendo... Opa, batalha. Vamos lá. Coloquei mais uma aqui. Vamos ver o que cabe aqui. Ó, vou colocar mais uma aqui. Lembrando, galera, que se vocês fizerem o sistema aí da estufa, vocês vão com certeza ter um rendimento bem melhor, tá? A estufa, ela vai te ajudar bastante. Mas, como eu não tô afim de fazer uma estufa e tal agora, então vamos quebrando o galho com o que nós temos aqui. Boa. Ó, já temos aqui, ó. Já fizemos a nossa plantação. Basicamente, daqui a pouco começa a ter cultivo aí do que a gente precisa, né? Hora que tiver, aí a gente vai tá fazendo o nosso bolo. Então, enquanto isso, já pra não perder o costume... Deixa eu ver aqui, tem mais um cocô aqui. Vamos pegar cocô, cara. Deixa eu colocar aqui, vai. Colocar aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos dar uma volta em algum lugar pra ver se a gente acha bizorro. Asobio, siga-me. Um. Chega aí, cara. Chega aí, vem com o pai. Boa. Vou trazer ele pra cá junto comigo. Chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí. Ó, estacionei certinho, hein? Vamos lá. Então, agora eu vou pegar o piteiro, ou a águia. Não sei, vamos ver a água. Acho que eu vou pegar a águia. Deixa eu ver aqui. Ela tem de tudo que eu preciso. O peso dela tá ok, tá de boa. Eu vou dar uma volta ali no deserto, pra aqueles lados ali, ver se eu acho um bizorro, cara. Só que eu preciso de fezes, né, metralha? Vamos pegar fezes aqui. Vamos pegar uma quantidade boa de fezes. Pra que se a gente achar algum, a gente já doma nesse vídeo, né? Aí já temos um. Boa. Deixa eu pegar mais. Que daí qualquer coisa. Se eu achar alguma, beleza. Se eu não achar, fazer o quê? Eu nem sei, galera, no Ragnarok, quando é que tem bizorro, cara. Beleza. Vamos lá, águia. Vamos atrás de um... De um bizorro, cara. Vamos lá, deixa eu ver. Ah, já me lembrei onde é que tem bizorro, cara. Eu acho que eu já me lembrei. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu só deixar essas coisas aqui, tudo esses itens aqui. Não tem necessidade de ter tanto item assim, né? Deixa eu só fazer um seguinte. Boa, só vou pegar as cocô. Daí fica mais fácil, galera. Eu já vou, tranquilo, vou de boa. Deixa eu ver aqui. Acho que é só. A cela do sapo. Como eu não vou precisar de cano agora, eu vou... Deixa eu ver aqui. São coisas fáceis de estar fazendo, né, galera? Então eu não vou ficar me preocupando. Vixe, pior que... Pior que eu estou esquecendo um item aqui dentro do bichinho aqui, cara. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Acho que é só isso aqui. Vamos embora, então. Vamos embora. Deixa eu colocar a roupa. Boa. Agora nós vamos dar uma volta. Ver se a gente consegue achar... Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir o mapa aqui pra mim ver onde é que estava, cara. Eu não me recordo onde é que estava, mano. Eu tenho que achar, mas tudo bem. A gente vai... Vamos ver se está por aqui. Será que faltava ter bizurro aqui por perto da gente? Mas não tem, cara. Pior que a águia está muito lerda, cara. Até eu encontrar... Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar finalizando o vídeo que já estamos com 20 minutos quase de gravação. Eu vou atrás de um amigo nosso aí, um bizorrinho pra gente estar domando, né? E também está finalizando aí a parte da chatina. Porque a chatina eu vou encontrar ali na frente. Só que eu não sei se eu vou encontrar bizorro, né? Eu encontrei alguns bizorros na parte onde tem obsidian aqui nesse mapa. Eu sei que muitas pessoas já devem ter falado... Ah, metralha, eu conheço muito bem o Ragnarok e tal. Não sei o que. Cada um tem a sua experiência. Eu, a minha experiência, eu estou buscando aqui devagarzinho. Estou tentando. Ó, a chatina já tem uma aqui, ó. Se eu quisesse, está domando, ó. Já tem uma aqui, ó. Está vendo? Quer dizer, então basicamente a chatina a gente vai achar muitas. Mas, bizorro, eu não sei se eu vou estar achando por aqui não, cara. Então, eu vou estar finalizando o vídeo. Se vocês gostou, like. Se não é inscrito, se inscrevam. Novo inscrito, seja muito bem-vindo. Valeu, Metalagamer, com mais um vídeo pra vocês. Tchau.